E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje é exatamente aí que vocês estão vendo no título. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu almoço, tá bom? Hoje eu vou fazer um peixinho cozido no molho, então vou gravar pra vocês verem, né? É a primeira vez que eu vou tá fazendo, tá? Espero que preste, né? Também vou fazer um arrozinho, acho que vou fazer um feijão também, enfim, vamos acompanhando tudo aí comigo, tá? E se você não for inscrito aqui no canal, que se inscreva, ativa o sininho de notificação e também de dar muito like, porque ajuda na divulgação do canal, beleza? Então é isso, também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, que vai tá aqui ó, na descrição do vídeo, tá? Eu tô sempre por lá, interagindo com vocês, tá? Então agora sim, vamos, que eu tô com vontade de comer esse peixe cozido. Vou começar aqui ó, colocando na água, no fogo, né? Pra fazer o arroz e cortando as coisas do arroz. Porque o peixe, gente, o peixe é rapidinho, é fácil, né? Como vocês sabem, o peixe cozinha rápido, né? Então vou colocar no fogo o arroz, enquanto isso, enquanto o arroz vai estiver no fogo, eu vou ir temperando o peixe, fazendo as coisas do peixe, tá? O peixe tá ali ó, descongelando, que eu comprei ele congelado, tá? Então, ah, lembrando, o peixe que eu vou usar é esse cascudinho aqui ó, tá vendo? Cascudinho do mar. Mas aí vocês podem usar o peixe da preferência de vocês, tá? Por mim, eu tô usando esse cascudinho, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui terminar de descongelar, enquanto isso eu vou ir cortando as coisas pro arroz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com o nosso arrozinho aqui ó, no fogo né, agora vamos preparar o nosso maravilhoso peixe. Vou colocar aqui direitinho pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. Peixe sem espinho, tá galera? Já nem descongelou. Já descongelou. Já cortei aqui ó, ó, o meu peixe, tá vendo? Deixa aqui em pedacinhos. Eu cortei pouquinho porque é só eu e o Felipe, né? Então dá que sobra aqui, tá? Também aqui tem alho e cebola. Eu também poderia usar o tomate, só que não tem um tomate aqui, então vai assim mesmo, beleza? Agora eu vou colocar ó, meio litro de água no fogo, tá? Pra fazer o peixe. Tem que tá quente a água, então eu vou esquentar agora pra poder colocar sal no peixe. Não, na verdade eu vou colocar sal no peixe primeiro, que é pra ir, né, misturando sal com peixe. Pra gente colocar água no fogo, tá? Enquanto nossa água tá ali no fogo, agora eu vou vir aqui ó, numa panela, né, colocar um pouquinho de óleo, bem assim. E também o alho e a cebola, né? Caiu água aqui, mas tudo bem. Deixa eu dar uma fritadinha no alho e na cebola. Agora, depois de ter dado, né, uma refogada aqui, você vai colocar molho de tomate, do tanto que vocês quiserem, tá? É a preferência de vocês. Eu vou estar colocando um copo, um copinho de molho de tomate. Mexe um pouco. Eu vou trocar de fogo, que é melhor, esse daqui é muito lento. Em fogo médio, tá gente? E agora eu vou colocar o peixe. E agora eu vou colocar o peixe. Mexe um pouquinho. Com cuidado, né, mexe devagar, tá? Porque eu sou meio, né? Desastrada. Tá. Agora você vai colocar a água até cobrir o peixe. Aí, durante o cozimento, se precisar, coloca mais, né? Então... Aí, nesse ponto aqui, você pode temperar, né, o molho do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque como eu coloquei sal no peixe, né, então tem que ser só uma pitadinha. Só por causa do tempero mesmo. Também vou usar aqui pimenta do reino. Acho que eu coloquei muito, mas tudo bem. E aqui, aqui dentro, tem uma mistura de todos os temperos, tipo tempero misto, sabe? Que tem um pouquinho de cada tempero, então eu vou colocar ele. Dá pra colocar bastantinho, porque ele é fraco, né? E por fim, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Orégano, gente, eu uso orégano pra tudo. E agora eu vou misturar mais um pouco. E vou tampar aqui, deixar o peixe cozinhar por 10 minutos. Depois dos 10 minutos, eu volto pra acrescentar o leite de coco e mais o resto dos ingredientes, tá? O resto não, né? O cheiro verde. Então é isso. Vou tampar aqui e vou deixar agir 10 minutos. Agir não. Gente, já se passaram aqui, ó, 10 minutos de cozimento, tá? Eu ainda não apaguei o fogo ainda, tá? Com o fogo ligado. Eu vou acrescentar o leite de coco. Vou estrear meu negocinho desse aqui também pra abrir, tá? Calma aí. Quero que vocês até vejam também. Eu nem sei como é que abre com isso. Vocês acham que é assim? Aê, consegui, ó. Abri. E agora eu vou colocar na panela. Calma aí. Vou desligar o fogo. O leite de coco, gente, é opcional, tá? Você coloca se você quiser. Mas eu vou colocar. Você pode colocar meio litro. Meio... Um litro, não. Meio copinho desse aqui. Ou pode colocar todo. Eu coloquei todo mesmo porque... Eu sou dessas. Quero tudo. Aí mexe um pouquinho com cuidado, né? E por último, você vai acrescentar cheiro verde. Ou coentro, né? Na verdade, eu tô colocando coentro. Tá? Comei. Beleza. E ficou bem cozido, ó. E ficou bem cozido, ó, gente. Quando eu for montar o prato direitinho, eu mostro pra vocês, tá? É... O feijão tá no fogo, ó. Ó, tá aqui na panela. Daqui a pouco, quando o feijão estiver pronto, eu volto pra vocês mostrar meu prato montado, tá? E é isso. E é isso. Já tá pronto o nosso peixe cozido. Agora é só esperar o feijão. Ah, vou cortar um alface também pra fazer salada. Beleza? Esse coentro aqui, ó, é pra colocar no feijão daqui a pouco. Tá vendo, gente? Que bonitinho minha salada. Eu só vou temperar com esse molhinho aqui, ó. Molho italiano, tá? Não vou colocar mais nada. Talvez só uma pitadinha de sal, porque aqui, ó, é a base de vinagre, especiarias e queijo parmesão. Eu vou colocar só... Só esse molhinho mesmo, com um pouquinho de sal. Acho que tá bom. E uma pitadinha de sal na nossa salada. O que é uma salada sem uma pitada de sal, né, gente? Gente, olha aqui como ficou meu prato. Sim, gente, esse aqui é meu prato, por incrível que pareça, né? Aqui, ó, tá os peixinhos. Nossa, gente, tá bem cozido, olha. Tá muito gostoso. Eu experimentei um pouquinho. Ó, muito bom. Tá vendo? Um suquinho de pêssego pra acompanhar, né, a saladinha. Maravilhoso. Então é com esse almoço aí, simplesinho, que eu vou estar finalizando esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de acompanhar aí como é que faz. Por mim, eu achei que não ia dar certo, né, porque é a minha primeira vez fazendo. Só que ficou muito gostoso. Eu já experimentei aqui, né, pra mim poder tá falando primeiro, né? E eu gostei muito, né, ficou muito bom, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. De também me seguir lá no meu Instagram, tá? E de curtir bastante esse vídeo. E agora sim eu vou almoçar, porque eu tô morrendo de fome, né? E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!